Onde tem festa de peão Onde tem festa de peão Eu já falei que tô no meio Se me deixarem de fora O negócio fica feio Se tem festa de peão Eu já falei que tô no meio Se me deixarem de fora O negócio fica feio Eu pego a minha morena Jogo ela no alazão Corto o macho na espora E nós sobe pro bailão Quando chega no bailão Aí é só arrastar pé Toma um gole de cerveja A sobremesa é mulher Onde tem festa de peão Eu já falei que tô no meio Se me deixarem de fora O negócio fica feio Se tem festa de peão Eu já falei que tô no meio Se me deixarem de fora o negócio fica feio Se tem festa de peão eu já falei que tô no meio Se me deixarem de fora o negócio fica feio Onde tem festa de peão eu já falei que tô no meio Se me deixarem de fora o negócio fica feio Se me deixarem de fora o negócio fica feio